Obama discursou em Washington para líderes da juventude do continente africano. Na próxima semana, serei anfitrião de um evento histórico, a cúpula de líderes de Estados Unidos e África, com a presença de 50 presidentes e primeiros ministros. Será a maior reunião já sediada por um presidente americano a chefes de Estado e de governo da África. Quase todos os líderes africanos vão estar presentes no evento. Nascido nos Estados Unidos, filho de pai keniano e de mãe americana, Obama é o primeiro presidente do país com ascendência africana. Em diferentes ocasiões, o democrata foi acusado de dar as costas às relações com o continente.